O que é a concessionária? Só que a gente não fazia a menor ideia de como é que a gente ia implementar o projeto. A gente talvez achava que poderia... Isto foi um pouquinho antes de ser lançado o Google Glasses, e depois foi lançado o Google Glasses, a gente achava que podia usar o Google Glasses, não podia usar o Google Glasses, porque a bateria do Google Glasses não dura nem 30 minutos, também não conseguia transmitir vídeo real time. Então foi engraçado porque a gente foi à procura de tecnologia pronta e não achámos. E aí é aquele momento de pânico, e aí a gente teve que construir, a gente teve que fazer, e este foi um projeto que, para terem uma ideia, não teve uma dupla criativa, não teve 5 pessoas, teve 150 profissionais. Isto foi um momento pico, foram quase dois anos de desenvolvimento, e talvez o que a gente aprendeu muito nesses dois anos, com 150 pessoas, foi como é que a gente mantém a chama ao longo de todo esse tempo, como é que a gente mantém a paixão, desde aquela apresentação que a gente fez para o presidente da Fiat no Brasil, ao longo de tantos meses, com tanta coisa dando errado, e o tempo passando, e a gente sem colocar o projeto na rua. Desde a aprovação, até o projeto ficar efetivamente na rua, foi quase um ano, um ano e meio, aí entrou nessa versão beta, para poucos, e fomos testando, efetivamente foram dois anos até a gente colocar isso na rua. A gente não consegue fazer isso sem uma parceria fantástica com o cliente, e sem talvez ter uma marca que acredite na inovação, e que acredite que isto possa ser um jeito novo de falar com o consumidor, um jeito em que a gente torna esse mundo virtual um pouco mais humano, que no fundo isto a gente vendia muito, essa experiência única, que é como é que a gente torna o ambiente digital um pouco mais humano, como é que a gente faz com que essa experiência de ver um carro, ela seja totalmente distinta, e seja totalmente nova. Porque às vezes o carro é o mesmo, mas se eu mostrar de um jeito novo, se eu mostrar através dos olhos desse expert, que não é um vendedor, era um expert que a gente formou, eu já chego lá, talvez o carro até pareça melhor, até que ele entenda e ouça mais esse expert falando do carro, do que simplesmente eu colocar algumas imagens, ou colocar alguns 3Ds no site da Fiat, e deixar esse consumidor navegar, sem ter esse apoio visual, e sem ter uma experiência fantástica. E talvez o que acontecia bastante, e a gente criou um aplicativo, na hora que o expert estava lá, na hora que ele escolheu um carro, a gente conseguia mandar uma imagem com menos de um segundo para a tela do computador do usuário, com uma cor diferente, com uma roda que não estava nesse showroom, ou seja, a gente ampliava a exposição que a gente tinha destes carros para outros modelos, para outros formatos, para outros extras, para outros opcionais, outros acessórios, e isto era muito mágico, ainda é mágico, o projeto está na rua ainda, este momento em que o expert coloca em menos de um segundo uma imagem na sua tela, e a conversa fica muito mais fluida, e a conversa fica muito mais rica. Para isso acontecer, foi talvez o primeiro desafio que a gente teve, até porque a gente encarava este espaço, esta Fiat Livestore, com uma loja, e tal como a loja, as pensas têm que ser boas. Durante dois meses, o que aconteceu foi que a gente tinha uns delays de dois, três segundos, havia aqueles erros que a gente vê no Skype, por exemplo, quando a conexão está boa, e a gente não podia, obviamente, lançar isso com esse defeito, até porque a experiência ficaria muito ruim. Isto é mais ou menos como funcionava, depois que o usuário entrava no site para um pedido de uma conversa ao vivo, o expert dentro da loja, ele aceitava, e ele automaticamente ligava a câmera, e aparecia na tela do usuário. A câmera é uma câmera HD, não é assim, uma câmera para ter qualidade suficiente para não prejudicar, obviamente, aquela experiência, porque a imagem do carro fica fantástica, e a gente acabou por achar uma solução, onde um kit usado pelo expert, ele convertia o vídeo e o som automaticamente, de modo a que ele não tivesse esse delay que a gente sofreu durante dois, três meses até achar essa solução. Então foi um dos primeiros passos que a gente teve, mas isto, a gente ia sofrendo em silêncio, obviamente, o cliente ainda não sabia que a gente não tinha resolvido este problema, e se isto fosse para a rua com estes delays, seria uma experiência desastrosa. uma coisa que fazia toda a diferença na hora que havia um atendimento ao vivo eram esses experts, e os experts, mesmo não tendo esse contacto visual, até porque eu estou vendo através dos olhos dele, eu tenho uma câmera aqui na altura dos olhos, a gente formou esses experts e a gente talvez que ensinou-os a olhar sempre para o espelho retrovisor, para em algum momento dessa conversa houvesse uma troca de olhares e a experiência não fosse tão fria, que a experiência não fosse tão vazia, não fosse só alguém falando e uma imagem passando. Esse contacto era, eu acho que trazia esse calor que a gente também buscava nessa experiência virtual, e acabou por ter muito sucesso também. esta é a primeira turma que foi escolhida e a gente sofreu bastante e foi engraçado que nós, agência de publicidade, a gente teve que achar essas pessoas e como é que vamos achar essas pessoas? São vendedores? Não, não podem ser vendedores. São atores? Sim, talvez tenham que ser atores, então fomos atrás de atores. A gente no começo sofreu porque eles achavam que estavam numa peça de teatro e tinham uns que interpretavam mais do que deveriam ou incorporavam alguns personagens, então a gente teve que limar e teve que escolher a dedo esses atores que no fundo eles estavam com um texto bem calcados na sua memória, ou seja, eles sabiam exatamente o que falar do carro como um expert, só que eles eram atores, eles sabiam que tinham uma câmera na altura dos olhos, como é que eles mexiam a cabeça era extremamente importante e a questão das mãos também era muito importante porque ao longo daquela experiência que durava dois, três, quatro minutos no máximo, três minutos era o máximo, aquela experiência ao vivo, as mãos eram extremamente importantes porque eram elas que tocavam nos acessórios e que conduziam o olhar do usuário. Esta foi já a primeira turma onde a gente teve que escolher as roupas, teve que fazer uma turma mista e aí a gente montou uma empresa porque esta era a turma da manhã e depois tinha uma turma da tarde e depois tinha uns que queriam ter a folga então imaginem isso sendo gerido por nós por nós agência de publicidade de repente a gente tem mais uma microempresa formada por sei lá 20 pessoas no interior do Brasil do lado da fábrica da Fiat onde a gente construiu esse estúdio de 600 metros quadrados era muito importante ter um estúdio que fosse perto da fábrica até para poder circular com os carros e nos lançamentos ter um carro disponível sempre e aqui de novo a gente começou a ter um monte de problemas também porque na hora que a gente montou o estúdio investiu no estúdio construiu o estúdio começou a fazer os primeiros testes todos os dias das duas da tarde às quatro da tarde o wi-fi caía então era inexplicável ninguém sabia o porquê se era uma rádio pirata se era se era alguma fábrica se era algum gerador e foi engraçado que durante também durante dois três meses ficámos sem saber o que aconteceu a gente nunca descobriu o que foi porque a gente teve que reestruturar tudo e fazer tudo do zero para passar à frente desse problema esta é a primeira esta é a primeira vez que uma câmera entra no estúdio e nós por mais que esta imagem seja completamente tosca nós celebrámos na agência como se alguém estivesse a chegar na lua e porque pela primeira vez estava a funcionar e os carros estavam lá e bom era uma experiência fantástica